Essa é a Nancy. Ela tem 23 anos e a história dela daria uma novela. Até os 5 anos, morava em Chaco, no Paraguai, com uma mulher que ela imaginava ser a mãe dela. Até que um dia, a suposta mãe veio com outra história. A partir de hoje você não me chama de maimães. Eu não sou sua mãe, eu sou sua tia. Aí eu perguntei assim, quem é minha mãe? Então cadê? Ela disse assim, todo mundo morreu. A mulher se mudou com a menina para Assunção, capital do Paraguai. Lá, ainda criança, Nancy era obrigada a vender sanduíches na rua. Aí eu não consegui vender o lanche e tudo e vim embora para... voltei. Ela disse assim, Nancy, no dia que você não vender tudo, você não volta para casa. E não consegui vender. Aí eu voltei para casa e eu disse assim, não consegui vender. Aí ela pegou um rodo de vassoura, né? Um cabo de vassoura. Ela disse assim, no dia que você vir aqui em casa, de novo, você não chega aqui em casa. Não vem mais aqui para casa. Os maus tratos foram ficando cada vez piores. Tinha que voltar com dinheiro. Ela sabia se eu vendia ou não. Tinha que ter dinheiro. Aí a mulher estava fechando essa lanchonete. Está final de dia, ela estava fechando. Aí ela me viu de fora e disse assim, minha filha, o que você está fazendo aqui? Falei assim, hoje eu não consegui vender todo o meu lanche. E minha tia disse que eu não posso voltar em casa se eu não vender tudo. Aí ela disse assim, eu vou comprar tudo de você e você vai embora para casa. Aos seis anos, ela foi levada para a casa de uma outra mulher. Era para ser apenas uma estadia temporária. Mas você agora vai ficar com a gente. Você não vai mais ficar com a sua tia. Aí eu comecei a querer chorar, já estava anoitecendo, sabe? Eu falei assim, não, eu quero a minha tia, eu quero ir embora com ela. Ela disse assim, você não vai mais ver ela. Você vai ficar com a gente agora. Aí eu chorei, sabe? Aí independente das coisas, eu gostava dela, porque eu nunca tinha me desapegado dela, sabe? A partir daí, sem documentos e sem família, Nancy começou uma peregrinação por várias casas e cidades do Paraguai. Nem sempre era bem tratada. Em algumas famílias, ainda adolescente, sofria com as agressões. Chegou a desejar o pior. Falei assim, Deus, eu quero falar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Soprar de vento, o Senhor me dê sinal. Eu quero morrer, eu quero que o Senhor me leve. Só que eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida. Eu tenho medo de eu fazer alguma coisa e eu não conseguir morrer. Mas minha vontade é morrer. Aos 15 anos, fugiu e foi parar numa família em Florianópolis, Santa Catarina. Mesmo em outro país, o sofrimento continuou. Fugiu com a ajuda de dois goianos que conheceram Nancy e a trouxeram para a Goiânia. Aqui, ela veio pedir emprego para o Magno e a Miriam, que são donos de um salão de beleza. Aí eu falei, amor, nós vamos ajudar essa menina, porque ela não tem ninguém por ela aqui no Brasil. Nós vamos tentar ajudar ela e achar a família dela. Mais do que um emprego, em Goiânia, ela conseguiu uma família. Na hora, a gente precisava da profissional, que ela é. E junto com a profissional, veio a pessoa que estava precisando naquele momento e a gente abraçou. Abraçou com o coração. Mesmo bem amparada, Nancy precisava de documentos e de saber qual o verdadeiro passado dela. Ela tinha apenas um único documento de identidade, da Argentina. Ao lado do nome e da data de nascimento, bem apagado, é possível ver o nome da mãe, Lúcia Esther Medina. Em 2017, Nancy foi para a Argentina, mas por não ter documentos válidos, não passou da imigração. Mas lá, os funcionários foram solidários e emitiram esse documento, que ajudou a puxar o fio da meada. A ficha da mulher, que poderia ser a mãe da jovem. Bem no canto, é possível ver um endereço, em Buenos Aires. Aí que entra o Bruno, namorado da Nancy. Ele pegou esse endereço e pesquisou na internet. Coincidentemente, a gente achou um hotel, que estava lá no mapa, como um hotel, que tinha o nome de Elias Medina, o mesmo sobrenome dela. E eu entrei em contato, porque tinha um número, e eu entrei em contato e comecei a falar com o rapaz. O sobrenome era coincidência, ele não tem parentesco com ela. O funcionário do hotel foi até o endereço e encontrou uma jovem de 18 anos na casa. Era a irmã mais jovem da Nancy. Ela disse que já sabia, que já tem muitos anos que minha mãe e eles estavam me procurando. Pois é, agora o detalhe é que a mãe da Nancy não sabe que ela está bem, que ela está viva, que ela está aqui em Goiânia, no Brasil. Os irmãos sabem, mas a mãe, por enquanto, não sabe de nada, né, Nancy? Não, não, ela não sabe de nada ainda não. Não contaram para ela ainda não. Agora imagina, quando você chegar lá e aparecer de surpresa, qual vai ser a sua reação, a reação dela? Eu não consigo explicar. É tamanha imensa felicidade que eu não estou conseguindo expressar. É muita emoção, muita emoção mesmo. Ansiosa? Muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. Nancy tem muitas dúvidas. Uma, ela já tirou. Soube que foi roubada da mãe quando ainda era bebê. Ela tinha que trabalhar, a MITEV é muito nova e ela tinha que trabalhar. Aí ela me deixava com o pessoal que se ofereceu a cuidar de mim. E um belo dia ela chegou, quando foi na primeira semana estava tudo bem, quando foi na segunda semana ela chegou e ela disse que me comprou um monte de coisa para mim. E chegou, quando foi me procurar, não estava nem a família e nem eu. A jovem não vê a hora de encontrar a família que tem na Argentina. Saber o que se passou durante 23 anos. E principalmente, entender o passado para finalmente construir um novo futuro. Com a família que tem, aqui em Goiânia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto